Fala Marlon! E aí Serjão, beleza? Beleza e você? Tranquilo? Joia! No papo de obra de hoje nós vamos falar de muro pré-moldado, tá certo? É isso aí pessoal, para você que não conhece, nunca ouviu falar e está pesquisando uma alternativa aí com um bom custo e benefício, muro pré-moldado. Vamos para o vídeo! Serjão, muro pré-moldado, vamos explicar para a galera então como que funciona, principais benefícios, como é que é isso aí? Bora lá! Pessoal, hoje em dia é muito utilizado para quem está procurando um custo-benefício ali na sua obra, logicamente é um sistema utilizado onde não é estrutural, ele não pode ser utilizado com finalidade estrutural, ele é mais um muro para divisa, vamos dizer assim, só que ele tem alguns benefícios, por exemplo, agilidade na sua montagem. Inclusive eu estava vendo aqui né Sérgio, agilidade na montagem né, então ele tem aqui uma peça que seria um pilar e ele tem um encaixe ó, dá para ver aqui, tá? E também essas placas, então elas são sobrepostas né, uma acima da outra e a gente tem esse acabamento aqui de vedação. O que que é feito aqui né, uma fundação para poder aguentar né, devidamente calculada aí pelo engenheiro da obra, responsável da obra e aí essas placas elas são montadas e depois chumbadas com argamassa para poder fazer o fechamento né, mas igual o Sérgio ele falou, isso daqui não dá para usar no muro de arrimo né, se encostar a terra aqui vai cair, não é isso? É isso aí Marlon, então a outra dúvida que geralmente o pessoal pergunta, eu tenho que montar essas, vamos dizer assim, essas chapas de concreto na obra? Não necessariamente, você até pode fazer, mas o mais correto para você ganhar mais agilidade é você já comprar pronto, essa que é a grande sacada do muro pré-moldado, você compra a estrutura, tanto as placas quanto a estrutura aqui já montada, já prontas né, direto do seu fornecedor e você só, como Marlon bem disse, faz a fundação e vai montando eles. Esse muro aqui que a gente está visitando hoje nessa obra ele já está finalizado, todo o perímetro aqui já está 100% feito, mas a gente encontrou essa placa aqui ó, que é uma placa pré-moldada, então ela tem o lado correto ó, ela tem o lado correto para poder fazer a aplicação, dá para perceber que ela tem armadura né, ela é armada, então olha só, isso daqui chegou pronto na obra e aí foram feitos os encaixes, como se fosse um Lego, quem nunca jogou um Lego aí, aquele Tetris, mais ou menos isso. Marlon, e fala para mim, e agilidade no processo de montagem, como que funciona? Então Sérgio, vamos parar para fazer uma análise, quando você vai fazer um muro de alvenaria, você vai precisar do profissional para poder fazer o assentamento dos blocos, vai precisar fazer toda a fundação, e a gente sabe né, que o serviço para fazer um muro ou qualquer tipo de alvenaria, de edificação, ele é mais demorado, o cara vai ter que mexer a massa, vai ter que colocar tijolinho por tijolinho, isso vai render um determinado tempo, agora quando você quer agilidade, essa aqui é uma opção bem bacana, ela já vai vir pronto, você vai gastar o maior tempo aqui para fazer a fundação e locar esses pilares, vamos chamar assim, porque depois é só encaixe, lógico, vai ter situações que a pessoa vai preferir um muro de alvenaria convencional, até mesmo por questões de estética, questão de resistência, como você bem disse, um muro de arrimo não dá para utilizar, e aí fica a critério de cada um, mas é uma ótima opção, custo-benefício legal, agilidade, fechamento, precisa fechar área, bacana aí a dica para o canal Papo de Obra. E ainda por cima pessoal, o último detalhe, você também economiza material, porque quando você vai fazer uma alvenaria convencional, você tem que comprar um montante de areia, às vezes um montante de pedra para fazer o concreto, para encher as vigas, e esse montante se perde ali no dia a dia, normal, aqui não, a quantidade de argamassa que você vai utilizar é somente para fixar as placas, vamos dizer, aqui na coluna, tá, então agilidade aí é o ponto forte desse tipo de sistema construtivo, certo? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, bacana para quem está procurando aí uma dica como essa, já se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário, já usou isso na obra? Ficou com vontade de saber mais? Manda um conteúdo aí para a gente gravar, e é isso aí. Até o próximo pessoal! Valeu!